Tudo bom, continuando a game play, vamos explorando localizações aleatórias para ir abrindo mais partes do mapa, antes de começar a fazer mais missões dentro do game, lá no fundo temos um dragão, aqui temos um Troll, mais parece que ele está de costas vamos aproveitar para eliminar ele, e pegar a nossa recompensa chegamos em um naufrágio, de um dos navios, vamos ver o que temos na parte de fora vamos ver vamos ver que sensação estranha, que dá, você andando com a câmera, e o jogo está inclinado isso passa uma sensação ruim, vamos explorando o local, temos apenas caranguejos, além da sensação a sensação do jogo está tudo torto, complicado em, estou ficando meio mal, só de ficar com a câmera torta, sei lá vamos fazendo essa exploração aqui dentro, vimos uma porta, mais estamos dando uma volta, já tem um armazém, vamos ver se tem alguma coisa de interessante aqui dentro oi vamos lá, vamos ver, vamos ver aqui oi oi Tchau, tchau. a parte de baixo do navio, está quebrada, saindo daqui, já damos diretamente no Skyrim vamos pegar nossa recompensa, sair, ver se temos mais alguma coisa pela parte de fora, e vamos para o próximo lugar em baixo da água, bem perto do navio temos mais um baú, isso é interessante para vermos também nessa parte, é bem interessante, temos um tesouro, bem nesse local, embaixo do mar tem que tomar cuidado, que temos esses peixes, chatos para caramba vamos pegar o tesouro, e ir embora aqui também é bem legal, por que é bem próximo do barco, que acabamos de fazer a exploração temos este livro, e algumas recompensas, neste barco de ponta cabeça nessa parte, encontramos uma cabana, destruída, pegou fogo, vamos ver se tem alguma coisa que podemos, pegar e utilizar, para nossa game play aqui é uma parte bem legal, vamos encontrar, 2 bandidos eles já abriram, o local, já resolveram, o problema, que precisaríamos ter que resolver, e vamos ver o que tem aqui, de bom aqui temos um local, onde tem um urso, que acabou de matar esse caçador o legal, que eu fui pegar os itens, e tem flecha para caramba essa daqui, vai ser a ultima localização do vídeo de hoje que basicamente é uma casa, interessante, no meio do nada entrando nela, vamos encontrar um mago, só que é o seguinte, eu estou abaixado só vou levantar, para mostrar mesmo, para vocês, podem matar ele em furtivo mesmo, por que é um inimigo e bom, acabamos de matar ele, já deu como completado, aqui podemos usar como casa por que como o dono já foi, então já deu para entender a situação podemos usar aqui, como uma base, para quem precisar e quiser utilizar este lugar, vamos dar uma volta, ver se tem alguma coisa de bom ai vou finalizando o vídeo, se gostou deixa o like, e se inscreva no canal se quiser também, me acompanhe nas outras redes sociais, até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí